tudo bem, está tudo preparado amanhã o grande churrasco durante o dia, tá bom e nós estamos contando com você tá bom, não perca esta oportunidade, venha juntamente com toda a sua família, não deixa ninguém em casa, é pra vir todo mundo nós estamos aqui para recepcionar você com grande amor e carinho tá bom, churrasco durante o dia, amanhã na casa do irmão Zé Maíldo, tá bom aguardamos você, estaremos aqui também com o nosso amigo tá bom, que está aqui conosco, nos dando este apoio grandemente nesta jornada tá bom, você tem alguma coisa para falar com respeito você que veio também para participar deste banquete maravilhoso, o senhor tem alguma coisa para falar com respeito de tudo isto que está acontecendo aqui? É muito bom, né faz o senhor em primeiro lugar amém, a festa do senhor ela é diferente, né, e hoje a gente vê que hoje aqui em Pinheiro né, nosso município ele tá muito escasso desse evento, né, e hoje eu parabenizo o senhor, né, como homem de Deus, que tem essa iniciativa muito maravilhosa de fazer também uma festa para o povo do senhor o povo regozijar, se alimentar dar palavra, né, alimentar também o seu, a sua pessoa, né, comer comida humana, né, fora comida espiritual, uma coisa muito boa muito maravilhosa, meu irmão, você tá de parabéns amém, obrigado irmão Francisco, nós agradecemos de coração tá bom, pela sua gentileza o meu irmão José dos Santos empresário que está aqui conosco, tá bom e o meu filho também que veio de Manaus estamos todos aqui de mão dada tá bom, os outros, a minha família que vieram de Paraguaminas, estão as minhas irmãs que vieram de Goiânia Francesa estamos aqui de mão dada aguardando você, tá bom, e você é o nosso convidado de honra, que Deus abençoe em nome de Jesus Shalom, no Lai tá bom, e você é o nosso convidado 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 Obrigado.